Galera, no vídeo de hoje, tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de MySigMonsters e eu queria passar pra vocês a notícia que eu criei, tá bom, galera? Uma ilha tribal pra gente poder jogar juntos, tá bom? Eu não tinha ainda uma ilha tribal nessa conta aqui e eu acabei criando uma ilha tribal porque o pessoal pediu muito pra mim criar uma ilha tribal e eu criei, tá, galera? Então hoje a gente vai tá lá, indo lá na ilha e aceitando alguns pessoais, alguns inscritos que já pediram pra entrar, beleza? Se você quiser entrar, é só você pedir pra entrar que eu aceito, tá bom? Então hoje a gente vai tá aceitando os inscritos que já pediram pra entrar nessa ilha tribal, beleza? Lembrando, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, tá, galera? Deixa aqui aquele like pra gente fortalecer aqui o vídeo e sempre trazer mais vídeos de MySigMonsters pra quem realmente gosta do MySigMonsters. Deixa aquele like, beleza? Então, já sabe, deixa o likezão, bora, bora pro vídeo, tá, galera? Deixa eu só coletar isso aqui que a gente já vai lá pra ilha, tá bom? Então hoje é basicamente a gente vai tá aceitando o pessoal na ilha tribal, tá? E também, galera, eu desbloqueei a ilha etérea, né, se eu não me engano. E a gente já vai tá, é... Já coloquei o nosso monstro lá, o Mebequim, tá bom? Que é o monstro etéreo. E hoje a gente vai estar passando por lá pra vocês verem como que tá, tá bom? Aí a gente vai tá indo na nossa ilha e vamos estar... Deixa eu só fazer comida de um milhão, galera. Vou fazer comida de um milhão aqui, porque senão eu nunca vou conseguir fazer muita comida. Pera aí, deixa eu ver se consigo já a grande salada. Nossa Senhora, a grande salada é 10 milhão, cara. Tá, vamos fazer aqui o peru aqui. Bora, bora fazer o peru, que acho que se eu não me engano é um dia o peru. Se eu não me engano, eu vou ficar sem comida, mas eu preciso de comida, tá bom? Quer dizer, eu vou ficar sem moedas, mas eu preciso de comida. Tá, eu não sei o que eu tô tentando fazer aqui, galera. No momento, acho que eu vou acarar mesmo, porque eu ainda não tenho. Mas enfim, bora, bora, né, galera? Já vamos pra lá. Ainda não tô fazendo nenhum monstro, assim, específico, tá, galera? Mas, logo, logo, eu vou estar tentando fazer alguns monstros aí que vocês pediram do desafio, como o... A Lune Besta, tem também o Vestruz Alta Voz, então tem esses monstros aí que eu quero fazer. Se você tiver algum outro monstro, deixa nos comentários, tá bom? Bom, galera, a ilha que eu já desbloqueei é essa daqui, galera. É a ilha... Calma aí, calma aí, a ilha... A ilha é mítica? Ih, quer dizer, Atelier Etero. É o Atelier Etero, galera, que eu desbloqueei, tá bom? Eu já coloquei até novo monstro aqui na ilha do Atelier Etero, tá bom? Porque eu ainda não tinha entrado nela. E hoje a gente já tem um monstro aqui, galera, olha aí. Galera, quem sabe qual que é esse monstro aqui? Deixa aí nos comentários, beleza? Lembrando, só vale resposta errada, beleza? Como é o nome desse monstro aqui? Deixa aí nos comentários, só vale resposta errada, beleza? Deixa aí nos comentários, quando o vídeo acabar, você comenta. Bom, galera, então, a gente tá aqui na ilha do Atelier Etero. Já tô fazendo uma afinação aqui já, tá tranquilo? Deixa eu ver o que a gente consegue aqui, galera. Ó, temos nove desse aqui, um desse aqui. Então, eu vou fazer alguma coisa aqui também. Deixa eu vermos. Eu tô tentando fazer um cerebrado agora, porque tá curto, né, galera? O horário curto aqui é mais suave pra gente fazer. Tranquilo, cara? Eu não tenho caqueteiros, né, mano? É verdade, meu parceiro. Mas, enfim, galera, a gente tem agora a ilha tribal pra gente conseguir ganhar caqueteiros, beleza? Então, eu espero que vocês possam ajudar, tá, galera? Quem entrar aí, galera, ajuda bastante, porque no momento aqui eu ainda não tenho como gerar muitos caqueteiros, mas logo, logo eu vou estar conseguindo gerar bastante caqueteiros. Pra gente poder ganhar bastante, tá bom, galera? Pra gente poder ganhar bastante caqueteiros. Nossa, esse aqui tá chato, hein, moço? Não pula, vai, moço. Beleza, então, galera. Então, voltamos aqui. Então, bora, bora na nossa ilha tribal, que eu vou estar aceitando o pessoal aqui que pediu para entrar, beleza? Então, bora. Cadê a ilha nossa ilha tribal? Bora, bora. Cadê a nossa ilha tribal aqui, ó? Galera, deixa o likezinho aí, beleza? Deixa o likezinho aí. Bora, bora, hein? Pessoal aí sempre fortalecendo no like. Muito obrigado aí quem tá fortalecendo no like, tá bom? Muito obrigado. Bora, bora, só. Vamos naquele pixel. Bom, aqui tô eu, né, galera? Minha ilha tribal, tá bom? Minha ilha tribal, chama ele do Belpino. Vamos ver quem pediu para entrar aqui e já vamos aceitar, tá, galera? Bora, bora, só vamos, ó. A gente vai aceitar aqui o pessoal, ó. Pedir. Aceitar aqui, ó. Vamos aceitar o PG Sakai. Salve, salve pro PG Sakai. Já vamos colocar ele aqui, ó, como primeirão aqui. Tambor tronco. Vamos aceitar também o Peixão Zou Épico. Bora, bora. O Peixão Zou Épico tá com o seu querido Pio Flau. Bora, bora colocar aqui. Vamos aceitar também, deixa eu ver quem mais que pediu. FV Paulo Henrique. Vamos aceitar também, Paulo Henrique. Paulo Henrique sempre participando aí com nós. Salve, salve, Paulo Henrique. Obrigado a todos aí que estão sempre participando, tá, galera? Vamos aceitar também o Kylon Santos também, sempre participando aí. Salve, salve, Kylon. Eu acho que ele errou a tag ali, tá, galera? O Kylon, acho que a tag aqui é BPN, tá bom? Você colocou PLN, se eu não me engano, olha lá. PLN, tá bom? A tag é BPN, tá bom? Se puder arrumar aí, eu acho que é isso que você queria colocar. Mas, enfim. Essa é a tag correta aí do canal, tá bom? BPN. Bora, bora. Mas salve, salve pro Kylon também. Vamos aceitar aqui agora a Marina também, sempre participando aí. Salve, salve, Marina. Bora, bora colocar aqui também mais um integrante na nossa Ilha Tribal. Bora, bora. Deixa eu ver quem mais. Vamos aceitar aqui o Davi Lucas. Bora, bora. Davi Lucas com seu Banda de Rocha também. Vou colocar do lado do amiguinho dele aqui, ó. O Banda de Rocha aqui é o Paulo Henrique e o Davi Lucas com Banda de Rocha. Beleza, galera? Então, é basicamente esses aí, tá, galera? Se vocês querem pedir pra entrar, tá aí, tá bom? O nome da ilha é Ilha do B Alpino, tá bom? O chefe aqui, no caso, tá Raimundo, mas eu atualizei meu nome. Agora tá B, Y, T, B, Alpino. Beleza, galera? Quem quiser pedir pra entrar, essa daí é a Ilha, tá bom? Bom, então, espero que vocês tenham gostado. Quem puder ajudar aí na Ilha Tribal aí, vou ficar muito feliz, tá bom, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aqui o like, se inscreve no canal. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, beleza? É nóis. Até a próxima. Vá. Vá. Vá.